Fala rapaziada, o pai tá aqui novamente, então olá filhos, antes de tudo né, voltando aquela muito antiga do canal, e hoje eu tô aqui com a minha cara, a tapa, mostrando pra vocês o resto do react que vocês tanto pediram, no último react a gente parou com a Gabi falando que as aulas precisavam ter conteúdos diferentes e professores não tão enviesados, bom, vamos seguir aqui e vamos terminar com esse react aqui, porque vocês pediram, teve um certo número de visualizações ok, mais ou menos de acordo com a média dos vídeos que tem mais visualizações no canal, não bateu os vídeos mais visualizados, eu não sei qual que foi o vídeo mais visualizado, acho que provavelmente foi do Sacoarema, né, então bom, vamos seguir aqui, vamos ver no que vai dar. A Gabi tentava ficar não tão viesado, eu tive muitos professores em várias outras cadeiras coisas muito viesadas, acaba gerando né, um país como o nosso, assim, que é meio podre, então... Nossa, foda que a voz dela é muito fina, e isso não tem como controlar, né. Por exemplo, questões assim de escola austríaca alemã, cara, tu nem vê, desculpa, tu nem vê. Escola austríaca, né, não escola alemã, são duas escolas diferentes, até porque a austríaca tá próximo lá da Alemanha, mas não é a mesma coisa. chato, eu sou chato, eu sei que eu sou chato, eu sei que você que tá me assistindo tá falando, caralho, como esse gordo é chato, eu realmente sou chato. Eu precisaria, tá, ter mais debates, mas não tem, então é isso que eu queria tentar deixar aqui um pouco mais claro, eu sei... É, é uma questão de pluralidade de ideias, né, cara, você vê muito professor de ortodoxo falando que tem que ter pluralidade de ideias, mas quando vem uma escola de pensamento que eles não conseguem dialogar, que é a escola austríaca, no sentido das críticas que eles fazem aos heterodoxos, que ao mesmo tempo que eles fazem as mesmas críticas que esses heterodoxos fazem à economia ortodoxa, aí eles não querem dialogar, eles querem simplesmente homogeneizar com a economia neoclássica e por aí vai, né. Então, eu entendo o que ela fala, porque realmente na academia tem muito, principalmente dessas economistas de esquerda, eles querem falar de pluralidades de ideias, mas eles são os maiores hipócritas em relação a isso, né, eles são justamente quem, eles querem por pluralidade de ideias, no sentido de que eles têm que ser escutados, mas o resto das escolas de pensamento, não. É que minha obrigação é ler O Capital, da mesma forma que eu li Keynes, eu li Adam Smith, eu li todos os livros de todos os pensadores, mas, por exemplo, Misses, não teve na minha faculdade, eu li depois o livro dele, tá, então, tipo, eu falei depois, não tinha na minha faculdade, por quê? E porque eu tenho uma cadeira só de Marx, é isso que eu quero que vocês entendam, não tem problema com estudar o Marx ou qualquer outro tipo de economista, tanto que eu gostava de ver as diferentes formas de pensamento, debater, criticar, e quando... Um grupo de pessoas que é mordido com Mises é marxista, cara, mais do que economista ortodoxo, cara. Quando eu tava na faculdade, eu não me considerava necessariamente... Agora, ler os austríacos é bem difícil, tá, inclusive o João Carvalho, que eu já troquei ele em outro vídeo falando que ele não leu porra nenhuma de todos os livros de economistas austríacos, tanto que ele só cita, tipo, transcrição de palestra, o Ian Neves só leu Anatomia do Estado, do Rothbard, enfim, eu queria ver ele ler um tratado de economia do Rothbard, já que o Rothbard é um escritor tão ruim, assim, o Rothbard respondendo os filósofos, ou o Logic of Action do Rothbard, ele nem sabe que esses livros existem, né? Nem o Messe, ele deve saber que existe, inclusive que eu tenho a tradução ruim aqui, mas a tradução ruim que justamente eu participei da revisão, então eu queria ter... Revisão não, é, revisão, né, mas aqui era uma revisão conjunta. Enfim, eu tenho esse Frankenstein aqui do Messe, e inclusive só tenho porque eu pedi pro Rendo, porque tem o meu nome aí, eu quero ter o livro com o meu nome na citação da equipe de tradução, é só por isso mesmo, não que seja uma tradução nossa, mas é porque eu tô na equipe de tradução, mas enfim, esses caras não sabem, entendeu? Eles não leram porra nenhuma, e assim, porra, você espera que João Carvalho tenha lido tudo de escola austríaca, sendo que até hoje existe publicação de escola austríaca nos journals da... do próprio Quartley Journal of Austrian Economics, que é o QJAE, no da GMU, os autores que desenvolveram outros ramos da escola austríaca, como Ludwig Lachmann, que sequer eu duvido, eu truco que o João Carvalho saiba que exista, o Israel Kirchner, a discussão sobre o processo de mercado, eu queria saber, eu queria saber realmente, já que ele é um grande especialista da escola austríaca, um cara que loutou todos os livros da escola austríaca, eu gostaria de saber a perspectiva dele sobre as discussões austríacas acerca da natureza do mercado e do processo de mercado, e quais são as oposições que são feitas em relação aos economistas neoclássicos, quais são as duas principais linhas de pensamento e por que elas discordam, e qual que é a discordância de ambas essas duas linhas de pensamento com relação ao empreendedor da economia neoclássica, qual que é a oposição da teoria do conhecimento de Hayek em relação à teoria do conhecimento perfeito na economia neoclássica, eu gostaria de saber a perspectiva do João Carvalho sobre o Per Byland e a teoria da firma dele, como ele tenta conciliar isso com a teoria do empreendedorismo, eu queria saber a opinião do João Carvalho sobre os desenvolvimentos do Peter Klein e o... mas não sei se é o Kachanowski que está com ele, eu esqueci, mas tem um cara que é o Nikolai, esqueci agora o sobrenome do outro, que também faz pesquisas acerca de processo de mercado e julgamento empresarial, na discussão sobre processo de mercado, eu gostaria de saber a perspectiva do João Carvalho sobre isso, eu gostaria de saber a perspectiva do João Carvalho e das discordâncias de Mises em relação a bombar que é acerca da teoria do capital, eu gostaria de saber a perspectiva do João Carvalho sobre a teoria Hayekiana do capital, especialmente desse livrinho aqui, porque o João Carvalho, a partir do momento que ele parte da premissa em que ele fala com todas as palavras e no sentido literal que ele leu absolutamente tudo da escola austríaca, eu gostaria que ele me explicasse a teoria do capital do Hayek, que ele me explicasse essas teorias, a relação dele com a teoria do bombar, eu gostaria que ele me explicasse alguns gráficos aqui, que até economistas ortodoxos tiveram a dificuldade de compreender, eu gostaria que ele me explicasse, eu gostaria que ele me explicasse o aspecto tridimensional do capital na teoria Hayekiana, eu gostaria que ele me explicasse algumas coisas porque eu tenho muita dúvida, e ele que é um grande conhecedor da escola austríaca de economia, eu gostaria muito que o senhor João Carvalho me explicasse essas coisas, já que ele é um grande intelectual, não é mesmo? Eu gostaria muito que ele me explicasse, eu gostaria muito que ele fizesse até uns workshops dentro de faculdades de economia ortodoxa, porque seria muito interessante, também seria muito interessante que ele respondesse as críticas do Bom Baverk acerca, que não foi só uma, tá? Não foi só uma, ele criticou vários aspectos da teoria do valor-trabalho, eu gostaria que ele explicasse isso daí. Nós lemos Rubin na Trupe, antigamente, com um amigo nosso, que leu mais de uma vez, várias vezes, os três volumes de Capital, também adepto da escola austríaca, eu gostaria muito que ele fizesse também alguns comentários sobre as diferentes concepções da escola austríaca, sobre a utilidade marginal do valor econômico, sobre a diferença da concepção mengeriana para a teleológica misesiana, eu gostaria muito que ele desse parecer dele, já que ele é um grande especialista e que ele disse com todas as letras que leu absolutamente tudo sobre a escola austríaca, eu tenho vídeo aqui no canal reagindo ao pororoca com churume dele, com o Ian Neves, eu gostaria que o senhor João Carvalho nos esclarecesse essas questões, que ele mostrasse, por exemplo, os pontos de convergência da escola austríaca de economia, no que tange a teoria monetária ricardiana, que é compartilhada também por Marx, e as divergências deles em relação à teoria clássica do Adam Smith, que não é exatamente a mesma do David Ricardo. Então eu gostaria que ele fizesse esses esclarecimentos, eu gostaria que o senhor João Carvalho me dissesse como que Jesus Huerta de Soto, no livro, acho que é Socialismo, Calculo Econômico em Fusão Empresarial, como ele tenta conciliar as diversas visões dos diversos autores austríacos que conflitam entre si, acerca da teoria do empreendedorismo, tanto que churznerianos quanto lachmanianos e raufbardianos, eu gostaria que ele desse o seu pai a ser sobre todos esses autores que eu citei, que ele falasse um pouco sobre, principalmente esses autores menos conhecidos, né, e muito modernos, eu gostaria que, de perguntar o que ele acha dos estudos sistemáticos do Peter Bettschke sobre o socialismo soviético com várias fontes históricas e não apenas teóricas, eu gostaria muito que ele falasse sobre isso, já que ele é um grande conhecedor da escola austríaca, eu gostaria de que ele, como um grande conhecedor da escola austríaca, fizesse uma resenha desse livro aqui em que Mises critica veementemente, veemente, desculpa o erro aqui gramatical, que ele critica veemente o socialismo e mais também o nazismo e o fascismo, governo olimpotente, que ele falasse um pouco sobre o caos planejado, já que eles adoram dizer que o Mises é um grande passador de pano para o fascismo, quando a gente fala, por exemplo, de citações que distorcem a semântica do livro liberalismo, eu gostaria que ele falasse desses livros de Mises, já que ele leu absolutamente tudo sobre a escola austríaca de economia, né, mas eu realmente dico com o senhor João Carvalho para falar de tudo isso, já que ele é um grande conhecedor, né, do que o Thomas Woods fala sobre a igreja e o mercado, enfim, tem vários autores e bibliografias que eu posso puxar que eu gostaria muito de ouvir o senhor João Carvalho falando sobre isso, mas é claro que ele passaria vergonha falando sobre isso, porque ele não leu porra nenhuma e se ele leu, ele leu meia dúzia de transcrições de palestras, e também eu truco o senhor Rongalissa, né, o senhor André Roncalli, para falar sobre isso, já que ele leu Ação Humana, queria ver as outras coisas que ele leu também. Eu gostaria de ver o senhor João Carvalho falar desse livro aqui, Marketer and the Price System, que é um livro de microeconomia austríaca que tenta conciliar a economia neoclássica com a economia austríaca. E como isso se insere dentro do debate tanto de teoria do capital quanto de processo de mercado, eu gostaria muito de ouvi-lo falar sobre tudo isso, já que ele é um grande conhecedor, eu queria que ele compartilhasse todo o conhecimento e o cérebro enorme que ele tem conosco sobre essas questões, né, mas eu acho uma pena que provavelmente ele não o fará, né, principalmente com um canal menor que o dele, né, senhor MS Barney, MS Barney. Bom, vamos seguir aqui. Eu também gostaria que o senhor MS Barney, o senhor João Carvalho, falasse um pouco para nós qual que é o debate interno sobre as origens da escola austríaca serem kantianas ou aristotélicas no que tange à construção da praxeologia também, tá? E a relação do causal realismo aristotélico nas origens da escola austríaca com o Menger e os pós-escolásticos de Salamanca. Afinal, ele é um grande conhecedor, ele é um grande especialista da escola austríaca de economia. Uma econômica, vamos dizer assim. Economista liberal brasileiro não pode de Marx. Que é você, velho? Lógico que pode, muitos deles leem, inclusive, os ortodoxos talvez não, mas o senhor, como eu já disse aqui, o senhor História Calva não leu e ele deixa isso claro, né, até usei o exemplo do Tuca. Eu também, né, eu também estou lendo Marx, até porque Marx é um autor que não escreveu só sobre economia, mas escreveu sobre filosofia, política, escreveu sobre sociologia, escreveu sobre uma série de assuntos, né, e a obra dele não se esgota pelo capital, embora o capital seja uma obra inacabada e seja a maior obra da vida de Marx. Mas não tem problema nenhum em ler Marx. O problema, meu amigo, é que essa crítica se aplica perfeitamente aos socialistas e vamos aqui fazendo, colocar a maior boa-fé possível, porque, por exemplo, no caso aqui do nosso amigo História Calva, que nem leu Marx, ele ainda é um caso muito fácil de bater, porque o problema é a pessoa dele, não é nem a questão do marxismo em geral. Mas os marxistas brasileiros, especialmente, eles têm uma grande dificuldade em dialogar com outras escolas de economia, principalmente porque tem uma boa produção de marxistas com pontos de vista diferentes, que foi desenvolvido em um programa de pesquisa nesse sentido. Mas eles são muito isolacionistas, como alguns austríacos também são. E são isolacionistas acerca de acreditar que eles são os donos da verdade, assim como esses austríacos específicos, especialmente alguns do Mises Institute, que tendem a simplesmente fazer um grande espantalho do que é os seus inimigos, assim como esses libertários do Alabama, e acabam se isolando na sua própria produção e simplesmente descartam todo o restante como lixo. Assim como os austríacos do Alabama fazem com esses produtores neoclássicos, com a economia mainstream, até mesmo com o marxismo, e que os marxistas brasileiros, na média, também fazem com outras escolas de pensamento ditas liberais. Então, tudo que eles conhecem de liberalismo é, no máximo, a Escola de Tiago, Milton Friedman, coisas famosinhas e populares, e não sabem porra nenhuma sobre a Escola Austríaca, a não ser os poucos textos chucros que são feitos no Instituto Mises Brasil, que não tem nada a ver com a produção acadêmica da Escola Austríaca e com as críticas austríacas sérias ao marxismo. Então, essa crítica se aplica muito bem a ele e se aplica muito bem a boa parte dos marxistas brasileiros, que são, sim, isolacionistas. Vai ler o quê? Vai ler o quê, né? Mises? Tratado político-econômico do Ricardo Vélez, do Paulo Guedes, do Primo Rico! Vou fazer um curso de economia no Primo Rico. Tinha diversas exercícios... O Primo Rico deve saber mais de economia do que você, tá? Com certeza. Eu não fiz as coxas, eu tirei... E eu não estou dizendo que o Primo Rico entenda de economia, mas mais que o Gustavo Gaiafato até uma criança de dois anos. Eu tirei 10 em todas as listas de exercício... Ó, tirou 10! Ó, moleque! É um chato esse vídeo, né? Tirou 10! Aluna nota 10! Eu também tirei 10 em várias matérias na graduação. Pergunta se eu subir na aula. Não, não repitam isso, tá bom? Não, não façam isso. Tá, você... Tá, o fato de subir na aula e adquirir o conhecimento por fora através de livros também não tem problema. Você tem conhecimento da mesma forma. Não é a única forma de adquirir conhecimento possível. E isso está dizendo mais sobre o Gustavo Gaiafato do que a da Gabriela, tá? Não sou eu, tá? Então... Critério do quê? Nas provas eu não fui tão bem. Ai, ai... Você percebeu que não tem nenhum argumento lógico dentro dos reacts do Gustavo Gaiafato? Que é tudo dialética erística. É pura... Por um conjunto de falácias. Quando pediu pra escrever... Tipo, de tudo que eu assisti dele até hoje, é só dialética erística. O tempo inteiro. E poliologismo. Porque ele nem sabe o que é. Cara, o Gustavo Gaiafato já disse explicitamente quando ele foi falar lá da resenha dele de Evangelion que ele não sabe o que é gnose. Ele não sabe nem a origem do próprio pensamento dele. Do próprio pensamento moderno como um todo. Como que ele vai saber, por exemplo, o que é poliologismo? Ele não sabe. Poliologismo é relativismo lógico, basicamente. E ele é uma consequência sine qua non do relativismo. E é um relativismo lógico subjetivista, em certo aspecto. Subjetivista é lógico em termos de categorias, de pessoas, mas subjetivistas. Porque, assim, existe uma multiplicidade de lógicas, que não apenas é o cálculo proposicional clássico. Mas essa multiplicidade de lógicas se refere a diversos aspectos do objeto e não do sujeito. O relativismo lógico e o poliologismo se referem ao sujeito, não ao objeto. Então é bom fazer essa distinção. No livro Filosofia e Cosmovisão, que estamos lendo aqui no canal, o Mário Ferreira dos Santos faz essa distinção também, quando ele fala da análise. Uma parada pra... Mas, enfim, Gustavo Gaiafato não sabe o que é poliologismo, porque não sabe nem a origem do próprio pensamento dele. Porque ele já deixou claro que ele não sabe o que é gnose. Não, a prova era o múltiplo escolha. As listas eram pra escrever. E eu acho engraçado que o Gustavo Gaiafato não saiba o que é gnose, porque ele fala isso em um vídeo sobre Evangelion, sabe? Sobre uma resenha de um negócio. E ele demonstra não saber a raiz do próprio pensamento dele, que é um negócio muito mais grave. Entendeu? E aqui, novamente, eu recomendo aquele grande artigo do nosso professor Erich Wögen, que é o Science, Politics e Gnosis. Lógico, né? Ele tem uma vasta obra, que inclusive eu estou lendo, principalmente a Nova Ciência da Política. Ele tem muitos livros. Ele tem livros além da Ordem, que ele fala sobre ciências sociais e tudo mais. Ele é um grande autor, ele tem grandes contribuições, lógico. Mas eu ainda estou estudando o Erich Wögen, tá? Eu sei que também tem uma treta interna lá sobre o Orlando Fedele e o Olavo de Carvalho sobre a obra do Weiglin, que eles têm grandes discordâncias e tudo mais. Mas me falta realmente conhecimento pra falar sobre isso, tá? Mas eu só queria deixar clara essa questão do Gnosis, porque o próprio Gustavo Gaiafato não sabe sequer a origem do pensamento dele. Pra você ver o nível de mediocridade intelectual que eu já apontei no outro vídeo, cara. Então assim, eu ficar respondendo esse cara é simplesmente uma perda de tempo absurda de coisas mais elevadas que eu poderia estar fazendo aqui no canal. Que não tem tanta audiência quanto eu ficar respondendo esse babaca. Mas passei com um conceito muito bom, então... Que é um professor secundarista, além de tudo, né? Acho que o João Carvalho também é professor secundarista. Eu estudei, eu li, assim como eu li toda a obra de Keynes, eu li toda a obra de Mises, Adam Smith, Ricardo, diversos outros economistas, pra formar a minha opinião. Só pra deixar claro e não parecer que eu tô simplesmente aqui cuspindo várias coisas e eu nunca parei pra refletir. Não, eu estudei. O ponto central da ideia do... Eu estudei. Eu olhei o Capital, virei e disse... Hum, é um livro. É que a nossa sociedade envia num sistema, modelo econômico, injusto e que foi evoluindo de algumas formas. Teve lutas de classes e tudo mais. Eu queria que o Gustavo ganhe o fato de me dissesse diferente entre essência e aparência do valor econômico. Também seria interessante ouvir ele falar sobre isso, que é outra coisa que eu esqueci de falar no último vídeo. Já que ele é um grande concessor da obra econômica de Marx. Mas que ela tenderia a evoluir pra um sistema mais justo. Então a gente passou aí pelo feudalismo, mercantilismo, e depois ela tenderia a evoluir pro comunismo. Quase dois minutos pra falar, eu estudei. Muito bom. Teve umas lutas de classe, rinha de galo. Nossa, galera... É muito chato que é só a erística, cara. É só a erística. Fala, ô, 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 cara de mamão. É o que eu falei no outro vídeo. É o puro suco de mediocridade intelectual desse homem. Entendeu? Comunismo, é que... É legal que ela não... Mano, a internet é um bagulho tão louco, né, mano? Eu fico olhando, tipo, a minha cara, aí a da Gabi, aí do Gaio Fato, e aí o vídeo dela, e eu fico pensando... Caralho, olha o que a internet fez a gente chegar. A gente tem o react do react do react. É o meta-react, entendeu? E se for na concepção iluminista e marxista, na verdade, a gente tá falando que a gente tá além do react. Porque eles não sabem linguística básica e que a etimologia da palavra meta é recursividade, que é o que a gente tá fazendo aqui. Mas a gente tá no meta-react. A gente chegou na modernidade, o ápice da modernidade é o meta-react, mano. Realmente, tem que vir o apocalipse digital aí que o Sérgio Jão Foguetes tá prevendo, realmente. Porque a gente foi longe demais na sociedade ocidental. Ela falou do capitalismo, né? Ela falou feudalismo, mercantilismo e comunismo. Tipo, é um salto, né? É isso. E eu gostei. Mas, na verdade, pro Marx, o mercantilismo, assim como pra muitos economistas em geral, o mercantilismo foi só uma etapa de transição. Então, pro Marx, existe o comunismo primitivo, existe o capitalismo e existe o comunismo final. Por quê? Porque precisa ser assim. Não porque o feudalismo não foi bem uma forma econômica, não sei o que, não é bem? Podem usar o máximo de subterfúgios possíveis pra explicar como o feudalismo não poderia consistir num sistema econômico organizado de verdade. Mas isso vem da concepção de gnóstica de terceiro reinado, tá? Porque os primeiros gnósticos eram Guilherme de... Eu esqueci o nome do primeiro gnóstico herético. Me fugiu o nome agora, tenho que ler a história da filosofia de novo. Ele chega a fazer... Não, é o Guilherme de Ocã, tá? É outro Guilherme, é um cara que veio lá atrás. Depois eu procuro, eu não vou pesquisar isso agora. Me perdoem aí, porque depois eu vou me xingar assistindo esse vídeo, porque aí eu já vou lembrar o nome do cara. Esse primeiro gnóstico, ele pegou a divisão de três grandes eras da humanidade, que era do pai, era do filho e era do Espírito Santo. E ele utilizou essa divisão tripartite da história, assim como existiu uma taxonomia tripartite dos gnósticos, que não existe no marxismo, mas existe essa lógica polilogista da relação das classes sociais em relação à revolução, em relação à realização do fim humano e da história, que bebe muito dessa taxonomia tripartite gnóstica, até porque o Marx era um leitor dos gnósticos, ele se inspirou diretamente nos gnósticos. Não é nem um negócio que você pode fazer uma analogia, é um negócio que ele realmente se inspirou. E tanto que o marxismo é o gnosticismo secular por excelência, apesar de ser materialista ontológico. Mas o Guilherme Herége, vamos chamá-lo de Guilherme Herége, ele fez essa taxonomia tripartite e fez a taxonomia tripartite da história. Então, pro Marx existe o comunismo primitivo, existe o capitalismo, cujo pecado original é propriamente a propriedade privada, e existe o conhecimento dialético da evolução histórica, que é a gnose marxista, que vai levar para a realização da revolução, que é a realização do fim humano na história. E o Mises faz um questionamento de como o Marx, dentro do poliologismo dele, poderia explicar que a lógica proletária realmente era a lógica que levaria à realização do fim humano na história, e não propriamente seria só mais uma forma de alienação assim como a lógica burguesa. Ele faz isso no Teoria e História, se não for a memória, mas lógico que o Mises não usou o termo gnóstico, isso daqui a gente está fazendo uma leitura vegeliana da coisa. E isso vem justamente dessa ideia de gnóstico que existe um conhecimento oculto, que vai ser revelado sobre as entranhas da realidade que vai levar aos seres humanos a sua realização, no caso do Marx, a realização do homem não se dá através da política, como o Hegel diria, por exemplo, que se dá através do Estado, mas ele diria que se dá através da realização do trabalho, que só poderia realmente ocorrer quando a alienação do trabalho fosse destruída, com a abolição da propriedade privada dos meios de produção, não a propriedade privada de maneira geral, tanto que existia uma distinção na União Soviética de propriedade pessoal e tudo mais, mas através da abolição da propriedade privada dos meios de produção se realizaria o fenômeno na história, que seria o comunismo final, certo? Que seria um paraíso na Terra não no sentido de que não haveriam problemas, mas no sentido de que se eliminaria o mal que é oriundo de uma ordem externa, que faz parte da forma gnóstica de raciocínio, que é essa forma sistemática de observar a realidade como ontologicamente, ou seja, por essência, má. E não que, assim, ah, existe mal na realidade, entendeu? Isso a gente sabe que existe, mas que a realidade é má, assim, por essência, na própria estrutura do ser, entendeu? E isso vem, essa é uma forma gnóstica de raciocínio, enquanto a nossa própria concepção de mal ocidental é uma concepção cristã, embora não se aceite o argumento agostiniano, né, muito mais por uma questão emocional, a nossa própria concepção de mal, a nossa própria visão de mal, é uma visão que não tem um status metafísico, um status ontológico, né, pro mal. O mal, na verdade, é uma inversão da ordem do bem e também é uma forma de corrupção, tanto no sentido metafísico quanto moral, do ser, entendeu? Então, a ideia do mal mesmo é uma ideia de subtração, entendeu? Uma ideia de corrosão, uma ideia de corrupção, e uma ideia de, principalmente no aspecto moral, é uma ideia de desvio do fim, ou da hierarquia de fins, né, uma subversão da hierarquia de fins. É nesse sentido que a gente fala de mal no sentido metafísico, no sentido que a gente compreende, né, na concepção comum, entendeu? O mal, ele não tem ontos per se, mas ele é apenas uma corrupção, uma degeneração. Tem muito desse esquema também, da... O mundo injusto, né, meu? O Marx, na verdade, era o teórico boça. Puta mundo injusto! Vou escrever um livro pra falar sobre isso. Eu expliquei de uma maneira bem mais complexa que, de certa forma, é exatamente isso. Puta mundo injusto! E toda propriedade, trabalho, tudo que existe não seria meu, não seria seu, mas sim de todos, então todo mundo... Mas a obra econômica do Marx não foca nessa questão gnóstica, tá? Ele faz mais uma espécie de denúncia, né, dos problemas morais do capitalismo, seriam dos escândalos, é uma visão analítica, mas também uma visão de denúncia, e por isso muitos socialistas da época criticaram o Marx por moralismo, apesar do Marx atacar o moralismo. E a crítica do Marx ao moralismo parte muito desse poliologismo, porém, o moralismo implícito na crítica do Marx vem muito dessa questão de denunciar os escândalos do capitalismo, tá? Isso é uma posição moralista, porque ele precisa de um parâmetro de julgamento moral, que muitas vezes é negado, eles simplesmente falam que ah, não, mas é que Marx, na verdade, está falando que a exploração era menos eficiente, só que isso daí é amplamente discutível, mesmo que a gente parta do pressuposto da teoria da exploração, porque o próprio Marx assume, né, no início do capital, que na verdade o capitalismo, em relação a todos os sistemas de produção anteriores, ele era muito superior e, ao mesmo tempo, ele não faz uma teoria positiva do socialismo. E se ele não faz uma teoria positiva do socialismo, não existe base comparativa para a gente fazer um estudo de sistemas econômicos comparados para dizer que o socialismo necessariamente é superior ao capitalismo. No que ele se baseia para dizer que o socialismo é necessariamente superior? Gnose, que é justamente a ideia do terceiro reinado e a realização do fim humano na história, que é uma base explicitamente religiosa, né, de uma seita religiosa. E, portanto, não é científica como ele pretende ser no capital. Não, errou, 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 as pessoas teriam o mesmo domínio sobre os meios de produção. Mas não é aquele igual do maluco lá, ah, e se Marx estivesse vivo? Os alunos que não estudam também ganhariam boas notas, porque é divisão de tudo, mano. O Marx era contra o igualitarismo, bicho. Isso é verdade. O único igualitarismo que Marx defendia era o de classes. Isso é uma misconception moderna do marxismo. E uma coisa que é interessante é que isso faz justamente parte da minha crítica a uma definição que deram de um autor, que eu nem li ainda, preciso ler, inclusive já está até na minha lista, que um inscrito passou para mim, de que a definição de esquerda é defesa de igualdade. Só que a defesa de igualdade, sem uma conjunção adjetiva, ela é vazia de significado. O que é igualdade de classe? Igualdade de renda? Igualdade na concepção moderna é uma ideia de igualdade de renda, especialmente. E também tem uma ideia subjetivista de igualdade dos pós-modernos, de que todo mundo seria igual, mas que ao mesmo tempo a gente teria diversidade, que é uma ideia mutuamente exclusiva. e que cada um pode ser o que ele quer ser, independente da realidade objetiva dos fatos. Que ele também bebe da mesma fonte do relativismo, que não tem nenhum fundamento na realidade. Por definição. Mas essa ideia de que esquerda e igualdade é uma ideia muito, como que eu posso dizer, simplista e muito reducionista, que não abrange a totalidade de pensamentos autodenominados de esquerda. Na verdade, a asa política de esquerda faz muito mais sentido, e aí você consegue unir sobre um rótulo comum coisas tão heterogêneas, como por exemplo, marxismo ortodoxo, e ideologia de gênero, que é um negócio que não tem absolutamente nada a ver do outro lado, tanto na concepção chukra, quanto realmente na concepção teórica, que talvez o Miguel possa colocar, a ideia de imanentismo e de essencialismo. Imanentismo eu falo no sentido de movimento e diversidade, e no sentido de negação das essências, que pode não ser um negócio absoluto, mas o tipo ideal da esquerda, sendo essa ideia de imanentismo, dessa ideia de transformação, dessa ideia de ausência de princípios, mas ao mesmo tempo uma ideia de progressão, não de progressismo propriamente, mas de progressão, principalmente progressão histórica e evolução, um evolucionismo de certa medida vazio, não estou falando de evolucionismo biológico, estou falando de evolucionismo no sentido, propriamente, de que não existe uma essência, mas as coisas sempre mudam, as coisas são sempre aparentes, e do outro lado você tem um essencialismo. Eu não estou dizendo que tudo isso é rigidamente dessa forma, mas um essencialismo, no sentido que eu já falei antes, de princípios imutáveis, princípios eternos, certo é certo e independente do tempo, o errado é errado e independente do tempo, e que existam valores inegociáveis. O que eu estou falando ao mesmo tempo também, que a esquerda pode faltar desses princípios essenciais, mas que eles são menos importantes em relação à evolução, e aí você pode encaixar tanto a agnose, quanto não encaixar, quanto ser só uma ideia realmente, de uma progressão de valores, uma evolução constante, que os valores da sociedade dependem do tempo, até o positivismo jurídico, eles se encaixariam nisso, mas que os tipos ideais são esses, e o que tende mais à esquerda vai tender mais a esse tipo ideal, enquanto o que tende mais à direita vai tender àquele tipo ideal. É um tipo ideal realmente no sentido weberiano da coisa que você tem um conceito, e você tem a realidade, que são vários tons de cinza, você tem o preto e o branco, os tons de cinza. Então, o que eu enxergo como esquerda, para unificar todos esses exemplos, ao invés de dar uma definição extensiva, de vários exemplos, uma definição essencial, uma definição real, que unifica todos esses exemplos, que me parece fazer mais sentido, lógico que a gente pode contestar isso, é essa definição de essencialismo versus imanentismo. Eu não diria só a questão transcendental, mas essa questão de essencialismo, que não necessariamente prescinde de uma ideia de Deus, mas pode ser um princípio abstrato mesmo, mas que é um princípio que é identificado como atemporal, quer seja ele conceitual, ou algo que realmente esteja fundado na realidade. Tanto que a gente vê o que a gente entende intuitivamente como direita, como, por exemplo, na definição, se um bandido realmente é alguém que é determinado, ou se ele tem livre-arbítrio, essa ideia de que o bandido, ou o que ele faz é errado, objetivamente errado, ele deve ser punido, parte de uma concepção essencial do que é certo e errado, que invaria em relação ao tempo, entendeu? Uma concepção eterna de certo e errado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de esquerda e direita, faz muito mais sentido, embora existam múltiplos tons de cinza, a gente entender dessa forma, para a gente entender a essência do conceito, entendeu? E não simplesmente fazer uma definição que pode não se aplicar a tudo que se define, se entende por esquerda. Tanto intuitivamente, quanto no sentido, quanto no sentido das filosofias políticas que se denominam dessa forma. Porque igualitarismo pressupõe desigualdade, né? ...pelo socialismo, o Estado seria como... Isso, eu não consigo aguentar os comentários dessa pessoa. ...proporcionador disso. Ele seria, tipo, o indivíduo que iria garantir que nenhum outro... Não dá para chamar o... O Estado de indivíduo, tá? Que nenhum outro agente da economia ia se colocar perante a sociedade, a prevalecer, e a explorar nenhum outro... Aonde que ele escreveu isso? Eu quero muito saber, assim. Muito. Muito mesmo. Porque eu acho que ele não me fala isso no Capital. Ele pode até falar na ideologia alemã, talvez no manifesto, talvez ele fale também, mas no Capital, não. O que é da minha audiência? O Capital tem a teoria da exploração porque ele tem a mais-valia. Ele fala da essência da teoria do valor logo no começo e depois ele vai desenvolver isso ao longo do livro. Mas, cara... O Marx pode não falar da dialética da luta de classes no Capital porque o Capital é uma obra econômica, né? Mas, lógico, na ideologia alemã, que vai falar realmente sobre essa questão da... Assim como no Manifesto Comunista, de forma muito mais chucra, ele vai falar dessa realização humana na história, ele fala mais especificamente desse aspecto dialético. Mas no Capital, ele fala do aspecto dialético na natureza da mercadoria e na natureza do valor, né? Porque ele fala que existem duas formas de valor, que existe uma oposição entre o valor de uso e o valor quantitativo na mercadoria e que a essência do que nós conhecemos como preço, na verdade, é o valor da mercadoria mensurado em dinheiro, né? Mas, assim, o próprio Marx também tem aquela teoria monetária de que a moeda surge como uma mercadoria, ela é eleita, de certa forma, como moeda, que é a mesma coisa que esse colostro que vai falar e tudo mais. Mas, em última análise, ele quer saber a essência desse valor como o quanto, né? E aí a essência do valor é o trabalho abstrato enquanto o quanto do valor é medido em horas de trabalho na média social em relação às múltiplas qualificações, empenho de trabalho e por aí vai. Só que o Marx, ele faz essa diferenciação, aí eu já dei a aula do que eu queria que o Gustavo Baiofato explicasse, né? Da questão da diferença da essência pro quanto do valor. Mas, enfim, o Marx, ele fala da dialética não no sentido propriamente da dialética histórica agnóstica, mas da dialética da própria questão da mercadoria e da natureza exploratória da mais-valia, que é o que vai fundamentar o lucro que há de ser realizado no ato da venda, né? Então, ele fala de exploração, sim, no capital, mas ele não fala no sentido de dialética de movimento histórico, que ele se baseia, inclusive, no Hegel também, que ele fala em outras obras como a ideologia alemã e principalmente. Mas é interessante que o Gustavo Baiofato tenha levantado essa obra. Geralmente, eles negam, né, que existe uma... Como, por exemplo, o Gustavo Machado, ele nega que existe essa teoria da história em Marx, que é evidente em alguns livros dele, e que ele parte do pressuposto que Marx é necessariamente coerente em tudo que ele diz, sendo que Marx é um ser humano, é um autor e está sujeito a ele. Eu acho que ele não me fala isso no capital. Ele pode até falar na ideologia alemã, talvez no manifesto, talvez ele fale também, mas no capital não. O Estado seria o indivíduo. De novo, né, a galera... Mas o Estado realmente é... Eu não diria necessariamente Marx, mas o Estado, ele é... Ele é transformado em um ser agente por boa parte dos pensadores de esquerda, especialmente para os desenvolvimentistas. Mas não é necessariamente o Marx. Mas o Marx, ele fala muito mais do Estado como um meio de ação e o Estado depende muito de quem ele está na mão, se ele é um Estado burguês, um Estado capitalista ou um Estado proletário, né, que parte justamente dessa concepção polilogista. Mano, uma vez eu vi um marxista querendo criticar a teoria do polilogismo do Mises partindo de todos os pressupostos errados, simplesmente falando que não, porque aí é coletivismo, não sei o que, eu falei, não, cara, a crítica do polilogismo é uma crítica ao relativismo, cara. O Mises estava criticando o relativismo sem nem saber. Polilogismo é relativismo subjetivista lógico. É um relativismo lógico, tá? Subjetivista, embora em relação a grupos, né, mas, de certa forma, subjetivistas. Depende da classe do sujeito, né? Então a lógica depende da classe do sujeito. Então não seria propriamente uma verdade absoluta, mas seria relativa aos interesses de uma classe, que é exatamente o que os marxistas falam, né? E eu fiz uma crítica ontológica a isso num texto do Medium, que inclusive foi lido aqui no canal. Gosta de pegar o Estado e... Tá, gente, eu não vou continuar falando esse vídeo. Na boa. Você quer ver o vídeo, procura lá. Cara, eu não tenho... Eu realmente achei que ia ter alguma argumentação sobre algum ponto que eu coloquei, mas... Talvez você esteja concordando, mas é porque você não entende muito bem. Eu já vou esclarecer por quê. Ó, chamou todo... Ó, live. Chamou todo mundo aqui de burro. Todo mundo. Todo mundo. Chamou todo mundo de burro. Não chamei, não. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Uma coisa que é engraçada é que agora eu vou esplanar a piada, né? Se eu esplanar a piada... Porque ninguém ia entender a piada se o pai não esplanasse. Agora eu chamei todo mundo aqui de burro. Caralho. Quebrei a corte da parede agora. Eu fiz uma piada. Porque, assim, sabe? Eu sou formado economista, registrados, caralho. Bababá, tipo, foda-se. Entendeu? Porque tem gente que acha que eu uso isso de carteirada. Eu usei sim isso contra o... E isso foi sim uma falácia lógica da minha parte, que faço minha culpa aqui, em relação ao sacoarema. Mas, o fato de eu ser um economista propriamente dito faz com que o nosso vídeo anterior, História Calva toma o esculacho de economista sem o gênero especificado. Porque a Gabi Mosman também é economista. Ficasse em aberto de qual economista ele toma o esculacho. Agora eu fui arrogantaz. Não, vocês me desculpam, rapaziada. Mas eu esplanei a piada pra vocês. Então existe um duplo sentido. Eu não vou falar qual economista é, porque realmente eu não tenho. Eu deixei em aberto. pra interpretação dos senhores. Qual economista que deu um esculacho no Gustavo Gaiaflata aqui no Escritório Calvo? Mundo de burro. Então, nessa questão dos monopólios, até hoje, isso nunca aconteceu. Como assim, velho? Como assim? Bom, aí entra numa questão sistemológica muito forte. Que é a questão do seguinte. O Marx, ele falava de uma tendência de uma monopolização geral. só que a questão dos monopólios, ela é uma questão como todo fenômeno econômico prático complexa. Ou seja, existe o que o John Stuart Mill dizia que é uma multiplicidade de causas além das causalidades mais fortes. Ou seja, nos fenômenos econômicos a gente nunca pode fazer previsões tal como em ciências naturais devido a uma multiplicidade de causas, que é justamente o que eu falo da complexidade econômica do Hayek, só que sendo um pouco mais específico. Que é o que? Existem várias pessoas com conhecimento imperfeito tomando decisões, interpretando a realidade e tomando decisões que vão influenciar no resultado dos fenômenos econômicos. Por conta disso, nós temos uma complexidade não apenas das causas principais e mais fortes de um determinado evento econômico, como por exemplo uma intervenção estatal, mas nós temos o que é chamado de causas perturbadoras por John Stuart Mill, que são causas subjacentes, como eu geralmente falo. Ou seja, pessoas tomando decisão, cometendo erros e acertos, que vão influenciar nos resultados econômicos que podem, em certa medida, contrabalancear a causa mais forte que a gente está analisando. Então a gente não consegue, com uma precisão econométrica, determinar, embora de forma intervalar e não específica, o resultado dos fenômenos econômicos. A gente pode prever de forma qualitativa os padrões que irão se repetir dadas determinadas causas que atuem dentro do mercado. como, por exemplo, a gente pode determinar um resultado de uma certa intervenção estatal na economia, mas a gente não pode pegar e dar os valores exatos que vão resultar daquela determinada intervenção. Até porque existe o que austríacos falam, que falam que austríacos são históricos, que é a maior baboseira que poderia existir, existe uma chamada path dependence, que é o quê? É uma dependência do caminho, então pode ter outras causas de longo prazo também atuando no resultado daquele determinado evento econômico. Isso daí, inclusive, reforça o argumento austríaco contra a transformação da economia numa ciência natural. E os austríacos, especialmente os austríacos lachmanianos e tal, e o estudo do processo de mercado como um todo, é um estudo histórico, porque a gente fala de uma evolução do conhecimento, desde Hayek, a gente está falando disso, e os austríacos, ao contrário do que eu mesmo já pensei em uma época, eles não são contra a economia institucionalista, muito pelo contrário, existe um grande sincretismo, principalmente nos programas de pesquisa moderno, da escola austríaca com a nova economia institucionalista, que é justamente a ideia de analisar a estrutura de incentivos fornecidas pelas instituições como dados da ação humana e como aquilo vai influenciar na ação humana. E a própria economia ortodoxa, embora ela tenha vários defeitos, a microeconomia incorporou bastante a ideia de que seres humanos reagem a incentivos. Então a escola austríaca não é a histórica, por conta disso. Como assim? Como assim? Pelo amor de Deus, velho. Johnson & Johnson, P&G, não? Mas enfim, a ideia da monopolização como uma tendência, agora eu vou voltando, sintetizando tudo que eu estava falando, toda essa digressão, que não foi desnecessária, e agora vocês vão entender porquê. quando a gente fala da tendência da monopolização, não estamos falando de uma tendência de livre mercado. E agora eu vou ser ainda mais chato com o senhor Gaio Fato, que existe uma discordância etimológica, porque o conceito de capitalismo e o conceito de economia de mercado são conceitos diferentes, embora similares, porque o conceito de capitalismo engloba economias mistas, ou seja, intervencionismo. Enquanto o conceito de economia de mercado, mesmo que seja tratado meramente como um tipo ideal, é um conceito que se refere à livre iniciativa, é basicamente propriedade privada dos meios de produção e a divisão do trabalho, tanto no sentido do trabalho propriamente da mão de obra, quanto a divisão do trabalho no que tange à livre iniciativa de que várias pessoas podem abrir seu próprio negócio, ter a livre iniciativa de abrir seu próprio negócio e concorrer com as demais no mercado em um determinado setor ou segmento da economia. Então, quando a gente fala de economia de mercado, não estamos falando de um mercado que pode sofrer interferência do Estado, mas o tipo ideal da economia de mercado é uma economia de mercado pura, uma economia de livre mercado. Enquanto nós falamos de uma economia mista, nós temos o padrão do que foi a maioria das economias que se desenvolveram ao longo da história, embora uma tenda mais ao planejamento central e outras tendam mais ao livre mercado. E agora, no que tange as economias mais voltadas ao livre mercado, você tem uma maior dificuldade de uma sustentação dos monopólios por conta do problema do monopólio natural. Existem alguns monopólios naturais que são muito restritos, mas que tenderiam a ser mais monopólios locais, como por exemplo distribuição de energia, encanamento de água, por aí vai. Mas os monopólios locais, eles não poderiam obter a maximização de lucros através desse monopólio sem, por exemplo, uma comparação com outros monopólios regionais e haveria essa competição dos monopólios regionais para fornecer uns produtos e serviços mais baratos de acordo com a regra de maximização de lucros. Por quê? Porque não dá para você maximizar lucros quando você tem um fator de produção monopolizado. E essa é uma condição sine qua non do monopólio, tá certo? Por que é uma condição sine qua non do monopólio? Porque caso contrário, podem outras pessoas utilizar esses meios para concorrer com você na produção do mesmo serviço. Certo? E se existe essa monopolização, então você tem que tirar o mercado desses fatores de produção monopolizados. E tirando o mercado desses fatores de produção monopolizados, você não tem cifras monetárias, isso é, preços, que expressem a proxy do valor marginal desses recursos para que você determine qual é a melhor alocação possível para aqueles recursos face às múltiplas, os múltiplos custos de oportunidade, as múltiplas aplicações que você poderia ter para aquele recurso para que você, de tal forma, maximize seus lucros. Isso aplicando a todos os pressupostos neoclássicos de conhecimento perfeito. Entende? Dando toda essa colher de chá, todo esse boi. E claro, se a gente adicionar meu cachorro, agora é um... Se a gente revogar todos esses pressupostos neoclássicos, a coisa fica ainda mais feia para o lado dos defensores da tese da monopolização progressiva. Então o monopólio natural não tem como se manter ao menos de uma maneira abusiva por conta do problema do cálculo econômico aplicado ao monopólio natural. Unilever... Não! Não é... É, e aí ele está usando exemplos que agora a gente vai bater ainda mais nele que existem variáveis omitidas que são justamente as regulamentações que sofrem o problema de captura, ciência política básica, que fazem com que os padrões de mercado sejam estabelecidos pelas empresas que já se firmaram naquele mercado porque o regulamentador não tem conhecimento técnico sobre aquela área que vai ser regulamentada. E portanto, através desse... Tanto de investimento público quanto regulamentações, concessões que formam monopólios e tudo mais, existe essa monopolização que não é dada através do livre mercado mas é uma monopolização que se dá justamente através de intervenções estatais na economia. Então existem variáveis omitidas, de novo, que reforçam o meu ponto sobre fenômenos complexos e causas perturbadoras. Então, esse é o grande problema de usar exemplos históricos decorados. bancos, tá? É isso. Bancos também. Você tem o Banco Central que fornece a liquidez para todos esses bancos, todo o sistema bancário. Tem uma forte regulamentação não só do sistema bancário como do sistema financeiro em geral. Então, ele só está complicando para o lado dele. Esse é um problema com um... Assim, o grande problema do historiador é que é o problema do especialista. É um cara que se fecha na área dele e se voga para si mesmo a especialidade em todas as outras áreas sendo que ele não conhece nada fora do seu âmbito. Então ele dá exemplos históricos sem considerar a complexidade e o conjunto de variáveis omitidas que pode existir. E aí agora eu vou defender a econometria que a econometria pelo menos nos indica que existem variáveis omitidas através de técnicas estatísticas. Agora eu te pergunto, você acha que o Gustavo Gaiafato sabe econometria? E mais, sabe cliometria? Que é a econometria aplicada à história econômica? Não sabe. Mal e mal ele sabe matemática. E eu estou falando que ele não sabe, tá? Só para deixar claro. Matemática. O que vem à sua cabeça? Na parte dos monopólios geralmente é, por exemplo, o Petrobras e você tem ali o Estado decretando que é o monopólio. Mas assim, para não ficar de tipo de chato. Gente, essa era uma boa. Não tem nem o que falar. Eu achei que, nossa, deu uma discussão aqui bacana e tal. Mas enfim, eu acho que na thumb dele eu queria ver isso. Ele botou que o capitalismo de verdade nunca existiu. Sim, porque o livro... Economia de livre mercado nunca existiu. Mas a concepção... O conceito de capitalismo é elástico. Entendeu? E elástico, eu estou dizendo aqui, é semanticamente elástico. Pode significar várias coisas. Entendeu? Pode significar tanto uma economia mista quanto uma economia de mercado. Porque a base marxista para a definição de capitalismo é que exista a propriedade privada dos meios de produção e a luta de classes acima de tudo. Essa é a concepção deles de sistema capitalista. E a luta de classes, lógico, dentro do sistema capitalista é o conflito entre o capital e o trabalho representados nas pessoas dos proletários e dos burgueses. nessa ideia as pessoas elas herdam de certa forma a vontade das forças materiais produtivas que também não são definidas ao longo da obra dele. O mercado, assim, de verdade, nunca existiu. Segundo o Mises, porque surgiram obras posteriores de Marx que não haviam sido traduzidas para a época que o Mises não teve acesso. Então, vamos dar uma colher de chá para o velho. A gente sempre viveu, assim, numa social-democracia onde você tem ali o capitalismo com umas pitadas de socialismo, se eu não me engano foi isso que eu disse no vídeo. Eu não diria necessariamente social-democracia, e aí eu recomendo novamente o livro do Hopper uma teoria sobre o capitalismo e o socialismo porque além de sistemas econômicos comparados ele dá tipos ideais para você analisar a realidade que mistura todos esses tipos ideais. Então, existe a social-democracia, existe o socialismo do conservadorismo que é a ideia de conservar os valores de propriedade que poderia, inclusive, se aplicar ao socialismo nazista que é um socialismo baseado em congelamento de preços e decretos estatais, tem o socialismo do conservadorismo, tem o socialismo clássico que é o socialismo da socialização dos meios de produção que necessariamente é centralizada se for a negação em absoluto da anarquia de produção que o Marx fala do capitalismo, então ela necessariamente é centralizada e eu também expliquei isso no vídeo que eu falei sobre o grande reset do Fórum Econômico Mundial que a negação da propriedade privada não é uma negação da propriedade como um todo, é só uma determinação de uma autoridade central para determinar o uso da propriedade que é necessário e tem o terceiro tipo de socialismo que era a socialdemocracia que aí já é uma igualdade no sentido de diversidade, né, de o que o Ropa fala que é justamente a compensação através de regulamentações e subsídios de diferenças nas capacidades físicas e psicológicas das pessoas e tudo mais e por aí vai. Então o Marx faz esses três tipos ideais e aí com esses três tipos ideais ele mostra todas as combinações dessas formas de intervenção. Ao contrário do Rothbard que pega os tipos de intervenção em geral e faz que tenha intervenção direta eu não lembro quais eram os dois nomes tinha intervenção triangular intervenção binária enfim tem esses esses são as formas de intervenções estatais na vida das pessoas e aí o Rothbard ele vai analisar as intervenções de estar com base nisso o Ropa vai por uma visão um pouco diferente utilizando esses tipos ideais entendeu então não é necessariamente uma socialdemocracia podem ser outros tipos de intervenções o que nós poderíamos dizer é que temos economias mistas algumas que tenderam historicamente mais a uma economia de mercado e outras tenderam mais a algumas das formas de controle estatal como se tivesse um grande diagrama que vai tendendo mais para um lado para o outro entendeu e assim cara é o que eu já falei várias vezes e eu vou repetir eu poderia estar errado em dizer que vieram exemplos históricos de economia de mercado pura é que isso realmente é irrelevante para a discussão a gente pode dizer que tem os tipos ideais alguns se aproximam mais de uns alguns se aproximam mais de outros e a gente pode avaliar o desempenho e avaliar com base na teoria também entendeu mas realmente é relevante se houve ou não uma economia de mercado pura para a defesa do livre mercado o que importa é a gente ter a teoria e a história chegando a uma conclusão que pode ou não mudar mas até agora a conclusão que eu tive é que as economias mais voltadas ao livre mercado tendem a ser economias mais próximas e longevas é isso sigamos o finalzinho do vídeo que até está no livro não é só nesse livro que eu li mas em vários outros porque a social democracia é isso não existe livre mercado você tem sim o governo intervindo de diversas formas e não estou aqui para dizer o que é melhor o que é pior mas somente um fato se você acha que o capitalismo puramente livre mercado algo mais até um libertarianismo seria melhor ou o socialismo em si a opinião é sua mas que a gente vive basicamente numa social democracia que não é o capitalismo puramente livre da forma dele o governo está sempre intervindo então é isso eles estavam investindo em inovação gerando riqueza gerando melhor qualidade de vida para a sua população baseado em crédito e não baseado em ganho real de salário isso é importante falar também mas você não é amigo do rongalista história calva como que fica agora porra cara e você vai e aí você vai ser ricardiano ou você vai ser desenvolvimentista amigão chama o rongalista aí pra ver isso que você está falando o rongalista o rongalista e todos os desenvolvimentistas que são seus amiguinhos eles defendem justamente que você tem uma expansão da economia baseada em crédito não lastreado em poupança real e aí o que você vai fazer sobre isso você tem que decidir cara você tem duas crenças conflitantes você vai ter que escolher entre uma delas ou você é marxista ou você é desenvolvimentista que a partir dos anos 90 você tem uma avalanche de dívida isso pra você é bom cara isso pra você é bom você tem que defender isso você tem que ser coerente cara cadê cadê o André Roncalha hã? você não é amiguinho do rongalista que tá ficando calma por causa disso? o crédito é tão ruim né é tão ruim que tal o país mais endividado do mundo é um dos melhores do mundo ai não os Estados Unidos é horrível é pessoal agora tá tudo meu Deus cara o que aconteceu aqui não é que fala que é baseado em escola austríaca que tá falando que bolha de crédito é bom enquanto o cara que defende que bolha de crédito é bom tá dizendo que bolha de crédito é ruim tá foda né tá foda já tá dando aqui tá quase uma hora de react só quem nunca foi pra lá viveu lá gente é outra realidade as famílias são super endividadas no Brasil também a gente viveu numa miséria tem medo de andar na rua vai ser assaltado nos Estados Unidos tu pode sei lá não vou dizer assim andar pelado mas basicamente isso lá na mão a quase qualquer hora e não tem problema crédito ele é importante né o próprio sistema não tô dizendo que crédito não seja importante tá tô falando que crédito tem que ser lastreado em poupança real isso é o único ponto que é o ponto da minha monografia que eu bato em desenvolvimentista e bato em ortodoxo também mas bato muito mais em desenvolvimentista que eu destruo a essência do argumento deles financeiro bancos são muito importantes pra gente poder girar economia movimentar gerar crescimento então assim se eu vou ter que discutir com uma pessoa com esse nível de mentalidade cara é muito foda esses países como ali eu acho engraçado como a esquerda principalmente a esquerda que flerta com o desenvolvimentismo que flerta com o crédito não bastilhado em poupança que é o maior enriquecedor de bancos e do oligopólio do sistema financeiro ao mesmo tempo quer criticar esses oligopólios quer criticar o sistema de crédito é um duplo pensar absurdo cara e o que eu acho mais engraçado é gente de esquerda além do Orwell achando genial sem saber que é uma crítica que se aplica exatamente a eles a China a China soviética China soviética atraso gigantesco não dá não dá eu não tenho a China é uma economia mista tá é intervencionismo houveram inúmeras reformas liberalizantes da China após mão tá tanto é que a China tem uma série de marcas que são expostas ao longo do país e desde sempre desde que Hong Kong era uma colônia inglesa o Hong Kong é uma economia de livre mercado absurdamente linda até hoje capacidade intelectual de tentar argumentar com uma pessoa dessas assim é isso se alguém viu o vídeo inteiro acha algum algum ponto que vale a pena ser comentado e debatido deixa nos comentários quer ler os livros que me baseei pra fazer o vídeo deixa nos comentários e sim eu perdi muito tempo falando que eu estudei que eu li porque de novo a gente tenta dar uma credibilidade pra quem a gente vai falar não sou qualquer pessoa que vai cuspir uma informação nem nada disso tava bem bonitinha no vídeo eu acho que é por isso que eles também ficaram abalados porque normalmente socialista e marxista raiz não pode ver uma mulher maquiada loira que já acha que não pensa que é uma cliente papai sendo que eu já tinha quase minha liberdade financeira já tinha um emprego bem bom estudado já tava quase treinando meu mestrado é isso né galera é isso se gostaram dão like se inscrevam no canal em breve o canal metanomics estará de férias porque eu vou fazer umas lives provavelmente não no natal depois do natal vou fazer algumas lives e essas lives a gente vai fazer coisa que a gente geralmente faz em live jogar videogame mas eu vou talvez eu abra live na twitch eu não sei porque a twitch realmente não tem muito a twitch se envolvendo umas polêmicas agora recentemente mas eu vou fazer algumas lives vou fazer algumas lives na twitch e vou provavelmente assistir dragon ball com vocês se tudo der certo não prometo nada não estou prometendo eu estou dizendo que é possível é uma coisa que a gente pode fazer e se não der a gente joga videogame mesmo e foda-se entendeu porque se eu fizer no youtube provavelmente eu vou tomar copyright então talvez seja melhor fazer no twitch tá bom é isso fiquem todos com deus e forte abraço se inscrevam no canal ativem os sininhos e tamo junto se eu fizer mais algum vídeo sério esse ano provavelmente vai ser sobre a leitura de socialismo não filosofia e cosmovisão socialismo amargo já acabou beleza falou e aí e aí